Estamos chegando daqui, caminha E de todo lugar que se tem pra partir Estamos chegando daqui, caminha E de todo lugar que se tem pra partir Estamos chegando daqui, caminha E de todo lugar que se tem pra partir Trazendo da chegança Pois se velha, mulher nova E uma guarda de esperança Trazendo da chegança Pois se velha, mulher nova E uma guarda de esperança E uma guarda de esperança Ah, se que devo se enxergar Ah, se que devo se enxergar Chega sem parar Para pra casar Para os velhos filhos espalhar Um lugar de rodar Um lugar de rodar Ah, se que devo se enxergar Ah, se que devo se enxergar Chega sem parar Para pra casar Casar e os filhos espalhar Um lugar de rodar Um lugar de rodar Um lugar de rodar Ah, se que devo se enxergar